E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Skyward. É isso aí, eu fiz um vídeo de Skyward ontem e eu mostrei um easter egg. Uma coisa bem legal que pouca gente sabia, inclusive eu nem sabia. E eu quero mostrar de novo hoje, vamos ver se a gente consegue usar essa tática para vencer. Então, vamos nessa. Aí, beleza galera, então eu entrei aqui na partida no mapa Endlands. Tá certo, é nesse mapa que existe aí o easter egg, né? Escondido, os baús escondidos dentro da torre da nossa base. Eu não sabia disso, o Dex sabia, não sei porquê. E aí, ele contou, né, do último vídeo de Skyward, para quem assistiu sabe. Então, eu vou tentar abrir esses baús, né? Vou tentar chegar até esses baús abrindo a torre e ver realmente quantos baús tem e os hitos que tem dentro deles. Talvez eu não consiga de primeira, porque a gente tem que fazer o seguinte. Descer aqui embaixo, não dá para descer lá em cima, né? E tem que procurar o baú exato que tem uma picareta de diamante, galera. Só que isso pode ser um pouco complicado. Meu Deus do céu, caiu um cara do meu lado aqui. Pode ser um pouco complicado, porque vai ter players aqui tentando matar a gente. E também, eu acho que bastante gente vai ir atrás desse baú com a picareta de diamante, depois que eu falei no meu vídeo, né? Então, vamos ter que encontrar... Eu não sei qual que é o baú. Se eu soubesse, eu já teria aí uma vantagem. Mas, enfim, vamos jogar várias partidas até a gente encontrar. Se for de primeira, ótimo. Se não for de primeira, aí teremos que jogar outras vezes. E vamos tentar matar aquele cara ali, aproveitar. Beleza, tirar essas águas. Já vamos ter matado três, contando com aquele cara ali que vai cair. E não está aqui, droga. Vou pegar essa espada para ninguém mais pegar. Comer maçã dourada, pão. Eu acho que era num baú que estava aqui com obsidian do lado. Achei. Exatamente esse aqui, galera. Nossa, tem um cara que foi para o fish ou ele só fez o caminho? Se ele for para o fish, a gente vai atrás dele. Se ele morreu no meio do caminho, a gente aproveita o caminho dele e tenta ir para o fish. Mas, enfim, a gente chega aqui. Mano, eu vou fazer isso aqui por cima. Porque eu acho que se a gente conseguir quebrar a parte de cima, a gente consegue descer e pegar todos os baús de uma vez. Não sei, vamos ver, galera. A gente pega essa pocaeta de diamante, vem aqui, abre a torre. E vão ter vários itens legais para a gente. Tem um cara ali embaixo. Depois da parte da obsidian, a gente quebra a madeira. E aí a gente entra aqui dentro. Olha que da hora. E tem todos aqueles itens muito loucos. Tem a espada com sharpness, muita flecha, poções, batata. Eu não sei se é só esse baú ou se tem mais. É o que eu quero descobrir agora. Deixa eu quebrar esse baú aqui dentro. Eu acho que são... É apenas um baú, galera. Não são mais de um, não. Ou talvez por baixo. Eu acho que não tem mais. O Deco falou que era um 3. Acho que o Deco não está sabendo direito, não. Mas beleza, galera. A espada tem 7.75 de dano. O que é mais do que uma espada de diamante que tem 7. Então é muito forte. É 2 hits. Praticamente para matar qualquer cara. Meu Deus. O que aconteceu? Tá bom. Ele caiu no chão e eu ganhei o jogo. Ok. Não entendi o que aconteceu. Mas ganhamos. Beleza. GG. Bom, galera. Essa primeira partida aí deu certo. Só que a gente não conseguiu usar direito os itens, né? Do easter egg. Porque, mano, eu dei uma porrada no cara. Ele bateu as botas, sei lá. E o Shadow tá aqui, velho. Olha o Shadow, galera. Beleza. Fazia tempo que o Shadow não aparecia aí no vídeo meu, hein? Tá sempre presente aí. Devia estar fazendo prova, sei lá. Bom, galera. Eu vou pegar o kit do The Flash dessa vez. Porque a gente vai ganhar uma poção de velocidade. Vai ficar bem mais rápido. E aí, eu vou tentar ir direto nesse baú que tem a picareta de diamante. Eu já sei mais ou menos aonde que fica. Porque é só procurar um baú que esteja dentro da Obsidian, né? Eu acho que tem dois baús que estão dentro da Obsidian. Tipo, em parede de Obsidian. Então é só achar um desses baús, galera. Eu acho que se a gente continuar por aqui, já vai ser aquele baú... Cadê o baú? Não tem aqui ainda? Acho que é mais pra frente, então. Tem dois caras ali. Eu acho que é mais pra frente. Depois daquilo ali. Nossa, ali, ó. Ali, ó. Nossa, olha a treta. Tem quatro caras aqui, velho. Meu Deus, tá o jogo inteiro aqui, galera. Nossa, mas tá todo mundo mesmo. Todo mundo atrás do baú de Obsidian, galera. Beleza. Ai, pegaram a picareta. Droga. Mas eu peguei itens bons. O que é esse cara aqui, velho? Matei. Quem pegou? Quem foi o safado? Ah, não acredito, galera. Não creio. Foram mais rápido que eu. Só que pegaram esse... Esse... Item e sumiram. Morreram. Não é possível. Será que o cara que pegou morreu? Deixa eu matar aquele cara ali. Japa. Vem cá, japa. Já era. Bom, vamos vencer essa partida, então. A gente joga a outra pra tentar vencer com os itens do easter egg, galera. Eu quero isso aqui. E mais bloco. Nossa, tô com um pack de bloco de pedra. Caraca. Da onde a gente tem tanta pedra? Bom. Da hora que... Quase boa. Achei que já ia morrer, já. Ai, que é isso aqui, mano? O cara de full iron. Full iron, não. Peitoral de ferro. Já é forte. Nossa, o cara todo vesgo, mano. Beleza. Nem vou pegar o peitoral dele, não. Vamos seguir em frente. Ele tá vencido. Peraí, vamos fazer o seguinte. Já que a gente não vai pegar os itens bons do nosso baú lá na nossa base, na torre, vamos pegar os itens bons do feast, então, né? Por que não? Tamo aqui mesmo. Temos um pack de bloco. Ninguém tá vendo a gente. Tamo tranquilo. Tamo bem na hora. Ok? Não tem ninguém vindo mesmo. Então vamos pro feast. E já era, galera. Pegamos os itens do feast ao invés de pegar os itens da torre. Aí fica fácil de vencer, viu? Beleza. Se já não tiver ninguém no feast, acho que não, porque o raio não explodiu. Beleza. Vamos deixar os itens ruins aqui e vamos pegar tudo isso que a gente precisa. Nossa, quanto item bosta no inventário. Eu matei muita gente. Nossa, o cara também veio... O Shadow. Olha o Shadow, mano. Que cara, galera. O Shadow pensou igual a gente, mano. Que safado, velho. Na moral. Ah, Shadow. Mas hoje... Nossa, o que é esse cara aqui, velho? Tá todo mundo no feast. Meu Deus. Morreu. Cadê o Shadow? Bom, o Shadow pegou a vida extra, então ele tá vivo, galera. Vamos ter uma batalha final contra o Shadow. Só que eu não posso deixar barato. Né? Tenho que mostrar o trabalho. Ah lá. Ah lá o Shadow. Beleza. Ele tá jogando flecha pra mim. Vamos ver. Eu quero experiência. Pera aí. Eu posso pegar esses diamantes aqui também, né? Ficar de olho no Shadow, galera. É... Cadê a picareta? Não tem picareta? Vem, Shadow. O Shadow não vai vir aqui. Ele é esperto. Ele é bom. Então vamos pegar os itens que a gente precisa. Ó, a picareta com o Protection 2. O que mais tem aqui? Opa, a picareta que a gente queria. Beleza. Aqui tem mais coisa. Tem essa experiência. Vamos tacar a experiência no chão. Vamos ver se o Shadow não vai vir matar a gente. Porque o Shadow é bom, galera. Eu acho que o Shadow, se ele jogar bem, pode até vencer essa partida. Mas se eu vacilar, ele vence. Ok. Vamos pegar mais flechas. Não vamos deixar nada pro Shadow, não. Pra se ele chegar aqui no Fist, não ter sobrado nada pra ele, galera. Aí eu precisava de madeira, né? Se eu quisesse craftar alguma coisa de diamante. Pô, mano. Não vou achar madeira, mas é nunca. Ah, tem madeira ali. Alguém muito bom deixou madeira aqui pra gente. Vamos pegar seis madeiras. Vai ter seis madeiras? Não vai ter seis madeiras. Tem que roubar uma madeira ali de algum lugar. Beleza. Se eu comecesse a jogar flecha no Shadow agora também, eu acho que eu matava ele. Não matava, não. Ah. Ele tá vindo, mano. Pera aí. Deixa eu ver se eu... Ele vai ficar desviando eternamente. Porque o Shadow, pra desviar de flecha, é um bicho bom, galera. Ah, eu não gosto que ele comece a desviar das minhas flechas. Dá uma raiva. Uma raiva do coração. Beleza. Pegamos aqui essa madeira. Agora vamos fazer o que a gente tem que fazer de bom, galera. Fazer o que a gente tem que fazer. Que é construir essas coisas de diamante. Aí eu vou pra cima do Shadow sem medo. É, Shadow. Você achou o que, rapaz? Você ia pegar o Fist comigo jogando. Ah, não, né, parça. Só que eu vou ficar de olho nele pra não dar merda. Ok. Vai dar pra fazer, acho que, full diamante, talvez, hein. Não sei não. Cadê ele? Ah, ele tá se escondendo. Beleza. Nossa, eu nunca fiquei full diamante aqui nesse mapa, eu acho. Deixa eu ver. Fazer uma aqui é a crafting table. Fazer uma aqui é a espada de diamante. Vamos fazer aqui a calça. O que mais vai dar pra fazer? Vai dar pra fazer, acho que... Ai, mano. Faltou. O peitoral já tem um de protection. Eu vou fazer um capacete. Sobrou dois. Beleza. O outro eu dou pro Shadow. Os outros dois eu dou pro Shadow. Vamos vir aqui encantar a nossa espada. O que que você vai precisar do azul aí, velho? Que louco, mano. Unbreaking is might? Ah, não. Vamos fazer outra espada, né? Ah, não. Tem dois diamantes sobrando. Vou fazer outra espada. Não vou ficar com essa bosta. Coloca aqui. Pá. Beleza. Eu não sei encantar na 1.8 com o lápis lazuli. Que bagulho bizarro, velho. Smite 1, Unbreaking 1, Sharpener Zoom. Oh, dá pra escolher? Oh, Sharpener Zoom. Beleza. Agora o arco. Meu arco já tá com Power 1. O Shadow não vai vir me matar, não? Ele vai ficar ali boiando. Vai tomar flechado na cara, Shadow. Você vai tomar flecha na cara, Shadow. Eu tô com medo de vir aqui e ele me dar uma flechada e eu morrer. Vamos pra cima dele, galera. Falou, Shadow. Foi bom enquanto durou. Yeah! GG, galera. Vamos jogar a última aí pra tentar vencer com os itens do baú da cor de Obsidian. Beleza, galera. Agora vai. Peguei o kit de flech. Eu vou tomar essa poção e vou sair correndo como se não houvesse amanhã, mano. Juro, galera. Vamos colocar aqui os itens do nosso inventário. Equipo a armadura muito rápido. Sai correndo aqui da nossa ilha. Pular, fazer o MLG. Beleza, acertamos. E ó, a gente nasceu exatamente onde a gente tinha que nascer, galera. Ok. Peguei todas as coisas aqui. Agora eu vou voltar pra minha ilha. Eu não sei qual que era a minha ilha. Eu acho que era essa aqui. Eu vou chutar que era essa. Se tiver alguém aqui, eu mato ele e já era. Beleza. Sobe, 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 sobe. Deus do céu, tem um cara ali embaixo. Ele botou... Nossa, ele jogou flecha em mim, véi. Cara nervoso, galera. Vou jogar uma lava ali. Mano, nem vem, véi. Nem se aproxima que é melhor pra você. Nem se aproxima que é melhor pra você, vai. Eu vou subir, eu vou por cima, galera. Porque aí eu posso ter uma visão de se tem alguém vindo por baixo e no morro. Vai ficar mais tranquilo, beleza. Vamos se esconder aqui. Botar a picareta de diamante. E ok, estamos quebrando já. Tem 12 players. Ninguém morreu. E a gente já está pegando os itens. Caraca. Essa partida vai ser a final, galera. Não importa se a gente vencer ou não. Só pela conquista de pegar isso aqui muito rápido, já valeu a pena pra mim. Ok. Agora vamos equipar os itens que a gente tem que equipar. Comer o que a gente tem que comer. Sair desse buraco sombrio. Pegar aqui flecha e tudo mais. Equipar esse peitoral. Essa forma não é tanta coisa assim, né? Só espada aqui é muito boa porque... Mata em... Nossa, o cara está meio lagado. Mata em 3 ou 4 hits, sei lá. Olha o cara ali na frente. Putz. Eu tenho 9 flechas, galera. Beleza. Vamos administrar aí essa vantagem. Pegar lava. Pegar a massa dourada. E vamos tentar... Putz, tem um cara no fist, velho. Ah, eu vou ter que matar esse cara, galera. Eu vou ter que atrair esse cara, mano. Se ele pegar os itens do fist... Ah, ele vai estar mais forte até do que eu. Que não é nada bom. Então vamos chegar aqui e vamos tentar chegar no fist. Porque se a gente chegar no fist... Peraí que tem um cara aqui dentro. Deixa eu matar ele antes. Se a gente chegar no fist, eu consigo matar ele se ele não tiver... Tipo, pegado os itens bons ainda. Oh, peraí. Peitoral de ferro. Tem um cara entrando aqui na base. Beleza, matei. O cara tinha vida esse. Ele vai voltar. Deixa eu achar aqui rapidão, galera. O peitoral de ferro do cara. Eu dropei, né? Eu peguei e dropei o peitoral dele. Eita, burro. Nossa, o cara voltou aqui, velho. O cara é chato, mano. Não para de vir aqui, galera. Beleza. Comer a massa dourada pra recuperar a vida. Eu peguei pelo menos o... Pera, come um pão. Peguei pelo menos o peitoral de ferro. E agora tem esse cara do fist. Que a gente tem que matar, galera. Nossa missão é matar ele. Beleza, bora, 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 bora. Eu tô sem vida ainda. Nossa, o que eu fiz, velho? O que eu fiz, galera? Aí ele viu a gente. Eu vou ter que... Nossa, eu morri. Ah, não. Sobrou só ele e mais um cara, velho. Se eu não tivesse matado aquele cara ali chato duas vezes. E esperado minha vida recuperar. Eu ia ter matado esse cara. Ia ter mandado duas flechadas que ele ali ia vencer. Mas tudo bem, galera. Acho que valeu pelo game. O cara... Nossa, o cara deu uma sorte. E ele morreu. Ele não venceu o jogo. Eu não tô entendendo mais nada. Nada, não tô entendendo mais nada. Bom, galera. O cara tinha tudo pra vencer. Tinha me matado. Tinha a minha espada. E o cara... Sei lá, velho. Acho que o cara perdeu. Acho que ele saiu do jogo, galera. Tudo bem. Acho que vocês gostaram aí do vídeo. Então, valeu, galera. Tamo junto. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aí um like. Esse easter egg é bem bacana. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar fazendo ele agora. Eu não vou mais jogar no mapa de end. Porque vai ter nego com espada mais forte, que é de diamante, me matando toda hora. Então, tem outros easter eggs em outros mapas. Se vocês quiserem que eu mostre, eu posso perguntar pros construtores aonde que eles estão pra tentar ir atrás e mostrar pra vocês. Beleza. Então, deixa um like se você quer isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!